Olá pessoal segue mais um vídeo hoje eu tô aqui para mostrar uma miniatura muito mais muito especial que é esse Green Light da coleção Black Bandit o Camaro 1969 Z28 Black Bandit Transant Race Team olha que cartela incrível olha que carro maravilhoso tentar melhorar a iluminação aqui ó olha os detalhes desse carro que lindo eu sou apaixonado por Camaro principalmente esse mais antigo tá vendo que só tem um banco do do piloto aqui do motorista no caso lá ele tem o carro Santo Antônio lá e a gaiola de proteção né no interior então é um carro de competição o que ó fantástico o detalhe olha essas rodas esse pneu Green Light é uma coisa fora do comum a qualidade tá vendo o degradê iluminação aqui é muito ruim deixa eu tirar o flash aqui para ver se aparece e olha aqui que bacana na porta a Black Bandit Racing é fantástico deixa eu ligar de novo flash e olha os detalhes da lanterna traseira aqui ó chassi de metal pneus de borracha e essa miniatura incrível de 2018 coleção Black Bandit da Green Light escala 164 eu não tirei da embalagem porque eu não tenho um local ainda para expor mas olha claras evidências aqui que o capô dele abre ó tem emblema do Black Bandit ali ó essa miniatura que eu consegui graças ao meu amigo Daniel Menezes do canal M-Mines BR e acesse o bazar M-Mines BR que o cara é fera ele vai te ajudar a conseguir realizar esses sonhos de ter essas miniaturas lindas aqui muito feliz de ter novamente Daniel muito obrigado carro incrível miniatura incrível incrível muito lindo mesmo e aí pessoal se gostou do vídeo deixe seu like deixe seu comentário se inscreva no canal e segue no Instagram agora arroba garagem do Chico até o próximo vídeo valeu